Dentro do Mapa da Mina, que está sendo realizado no Rotre Brumado dos Pavões, está o estande da Witec, que está apresentando os mais de 70 cursos de ensino à distância disponibilizados para a população patrocinense. Segundo informou a coordenadora da unidade em patrocínio, Juliana Marcaicheta, o número de vagas preenchidas para oito cursos de tecnologia surpreendeu, quando todas foram ocupadas por alunos. Estamos muito felizes porque hoje mesmo nós tivemos a visita de vários alunos aqui, foram mais de 500 alunos que passaram aqui hoje no evento de manhã, nas palestras com o Senai e a Unicef, e tivemos a visita desses alunos. A maioria desses alunos já são alunos nossos, com os cursos de tecnologia, dia que nós fechamos as matrículas, preenchemos as vagas no mês de junho, agora foi até dia 10 de junho as matrículas estavam abertas, nós conseguimos fechar 340 vagas para oito cursos de tecnologia. E agora esses alunos, eles pegaram informações conosco, de como será realizado, a data de início, o material que eles irão receber. Então assim, nós estamos muito satisfeitos com a presença do evento Marca da Amina, e convidamos o pessoal, toda a comunidade, para estar presente conosco e visitar nosso estande aqui, para conhecer como funcionam os cursos, conhecer os 71 cursos que nós temos gratuitos, ofertados pela UITEC. Lembrando que esses cursos são feitos todos à distância, ou seja, a pessoa pode estudar em casa também, se precisar de um apoio, é só ir na sede, né? Isso, Renato. Todos os nossos cursos são cursos no sistema EAD, que a pessoa acessa a plataforma a partir de um cadastro que ela realiza no próprio site da UITEC, e aí ela faz o curso à distância, dentro da disponibilidade dela. Caso ela não tenha o acesso à internet ou o computador em casa, ela pode ir nos laboratórios da UITEC e utilizar os nossos laboratórios. Nós disponibilizamos de 30 computadores para a comunidade. Como você avalia essa procura da comunidade patrocinada pelos cursos da UITEC hoje? Olha, eu tenho avaliado, nós temos percebido, assim, uma grande procura e para nós, assim, é de muito sucesso, né? Porque a gente viu que a comunidade aderiu ao projeto, então veio realmente assomar no município. Então, nós somos lisonjeados com a comunidade, né, pelo município ter aderido à proposta e estamos satisfeitos com a procura. Repórter Renato Oliveira.